Tá bem? Bom, aqui, eu queria saber, a gente vai analisar alguns textos antes de falar, enfim, sobre os termos de fato. E eu queria saber, vamos ler os textos e vocês me falam o que está acontecendo. Se vocês quiserem falar sobre um texto só, sobre os dois, se existe relação, se não existe. Enfim, a gente conversa sobre eles. Facebook, WhatsApp e Instagram voltam a funcionar depois de ficarem fora do ar. Usuários relatam dificuldades de acesso a redes sociais nesta segunda. As redes sociais do Facebook, que incluem WhatsApp e Instagram, caíram em diversas partes do mundo nesta segunda, dia 4. Além de brasileiros, usuários de Portugal, Reino Unido, Índia e Estados Unidos também ficaram sem acesso. No Brasil, foram mais de 7 horas fora do ar. Os serviços começaram a retornar lentamente no início da noite. E aí a gente tem aqui uma chat. Sem Insta, sem Face, sem Zap. Sem teto, sem comida, sem nada. O que vocês me falam sobre esses textos? O que eles têm em comum? Vamos lá, vamos participar da nossa Turma do Coração. Por favor. Carlos escreveu a falta de algo, né? A falta de algo, é verdade? Só que um algo é sério, o outro é só... Dane-se. Ele escreveu. É verdade? O que mais, gente? O que vocês veem em comum? Ou então, ah, não vejo nada em comum, tal texto fala disso, outro texto fala daquilo. Vitor Félix. Um quer algo sério e o outro quer comida. Qual que é sério, Vitor, para você? Eu pensei aqui. Ah, não, ele mandou. O que foi? Imperdível a reação. Ai, gente. E aí, o que mais vocês veem nesses textos? A gente ficou desesperado nesse dia. Vocês lembram desse dia, gente? Da falta? Porque a gente tem usado tanto. Eu lembro, assim, eu tentando usar o Instagram e não dava certo. Falei, gente, eu preciso, né? Aquela coisa, a gente... A gente estava achando que era a internet. A internet, é. Telegram, nossa, todo mundo baixando o Telegram para se comunicar. Não sei como foi para vocês. Algumas pessoas ficaram em desespero. Eu confesso que eu senti uma paz. Gente, eu senti uma paz. Sabe que você está trabalhando e você fala, nossa, mas ninguém me chamou ainda. Que estranho, será que não tenho nada para entregar? E você trabalhando sem ser interrompido, depois eu descobri o que tinha acontecido. Mas, enfim, e aí? Sobre esses textos, é isso? O que mais vocês querem falar para a gente seguir na análise? A Maria Clara disse, as pessoas estão tão conectadas que se esquecem que as redes sociais acabam sendo mais importantes que as outras coisas, né? Enfim, as pessoas, hoje todos nós, nós estamos tão conectados, até a gente falou muito disso na aula, dessa questão da tecnologia, analisando a música do Caetano na última aula, né? Vocês se lembram disso? Espero que sim. Então, mas a gente se esquece, né, Vitor Félix? Que tem pessoas que têm faltas muito, muito, muito mais relevantes, sérias, significativas. É verdade. E aí, a gente pode pensar nesses textos, né? Porque aqui a gente tem só uma notícia. Ok, Facebook, WhatsApp e Instagram caíram. Isso aí provavelmente foi publicado na terça-feira, né? Porque já está falando que já tinha voltado e tudo mais. Mas provavelmente, enquanto tinha caído, várias notícias começaram a aparecer também, avisando as pessoas que você desespera, que não quer o seu celular, está tudo bem, só foi um erro da rede e tudo mais. E, por outro lado, a gente vê exatamente isso que vocês estão discutindo. As pessoas desesperadas pela falta de algo que não tem relevância, de fato, na nossa vida. Ao mesmo tempo que foi muito curioso pensar como basicamente a comunicação de todo mundo, também do brasileiro, Portugal, Reino Unido, Índia, Estados Unidos, está na mão de um cara só. Então, a gente só se comunica se o Zuckerberg quiser. Não é? Porque aí o pessoal teve que ir encontrando outras ferramentas que não fossem do Facebook. Mas, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, existem pessoas que nem notaram que isso aconteceu. Porque elas não têm acesso às redes sociais, mas mais do que isso, elas não têm acesso a nada. Elas não têm o básico, elas não têm o mínimo, certo? Então, isso é curioso e é importante a gente pensar. O nervoso e tal que a gente ficou, mas, de repente, as pessoas não sabiam daquilo porque elas precisam de coisas muito mais importantes, muito mais relevantes. E, dessa maneira, então, a gente tem dois textos diferentes, certo? Então, a gente tem uma charge e a gente tem uma notícia. Os dois estão falando de um mesmo evento, vamos dizer assim, de um mesmo ocorrido, né? Que foi a queda das redes sociais. Tanto a notícia quanto a charge. Mas existe algo que diferencia os dois. Enquanto a notícia, não sei se vocês lembram, a Elite, quando a gente conversou sobre os gêneros, passa aí de um jeito mais impessoal, né? A charge está fazendo uma crítica, é uma crítica clara a isso que aconteceu. Então, ok, a gente tem dois textos diferentes, tá? A charge não estava na notícia, são dois textos diferentes falando sobre uma mesma coisa de maneiras diferentes, tá bem? E o que acontece aqui nesse? Opa, nesse aqui. O que acontece? É a mesma charge, mas a notícia é outra, vejam. Com a pandemia, acolhimento ao sem-teto em ONG de São Paulo aumenta mais de 1.500%. O número de atendimentos diários subiu de 60 para 1.000 na entidade do centro da capital paulista. O Movimento Estadual da População em Situação de Rio e de São Paulo estima que o número atual de sem-teto é de 66 mil pessoas, quase três vezes maior do que a do censo oficial. E aqui? Vocês acham qual é a relação agora entre esses textos? Sobre o que vocês acham que eles conversam? O que há em comum? O que há em comum entre os dois textos? Porque nesse aqui a gente viu que foi o fato aí das redes sociais terem caído, né? A charge e a notícia. E nesse aqui? A gente ainda tem a charge como texto, mas a gente tem uma outra notícia. Reportage. E aí? A lei escreveu, Le Botelho, o acolhimento ao sem-teto. E a Maria Clara escreveu, agora dialoga, olha, dialoga com a parte dos moradores de rua que ficaram sem-teto por conta da pandemia. Exatamente. Perfeito, meninas. Então, se no primeiro a gente tinha um texto que estava dialogando ali com essa primeira parte da charge, certo? Das pessoas reclamando porque estavam sem redes sociais. Nesse caso, a gente tem um texto dialogando com essa segunda parte da charge, que retrata esse problema social, certo? Que retrata a falta de moradia para as pessoas, falta de comida, enfim. Então, a gente tem aqui uma mesma charge que está se relacionando com outro texto, certo? Mas ainda existe uma relação. Vocês bem notaram que os dois estão falando sobre algo, enfim, existe uma conexão ali. Pegando essa reportagem e essa charge, a gente consegue fazer uma relação e, de repente, vamos supor, poderia até ser os textos motivadores para vocês escreverem uma redação, se os dois estivessem juntos, não é? E aí, quando a gente olha isso aqui, mesma coisa. O texto está ali dialogando com a charge, certo? E, se a gente pensar, na verdade, as duas reportagens, notícia e reportagem, elas não dialogam entre si. Não existe relação entre a queda do Facebook e o acolhimento ao sem teto. Existe? Não existe. Mas existe uma charge que faz essa relação com os dois textos. Então, a charge, quando ela pega esses dois assuntos e coloca juntos, a gente consegue relacioná-la com outros textos, com outros discursos que estão aí acontecendo. Tudo bem? Então, não sei se vocês querem falar alguma coisa, se a gente pode seguir, se tem alguma dúvida. Eu estava respondendo o Victor, vou só falar aqui, então. Ele falou sobre a interpretação, né, da charge, assim, né, e falou um pouquinho da relação também. Os dois estão falando sobre pessoas em situação de rua, e mesmo que tenha aumentado esse valor, muitas pessoas ainda estão nessa situação, enquanto outras reclamam de coisas que não seria tão necessário. Victor Fonseca e o Victor Félix. Parte das pessoas que, em tempo de pandemia, suas preocupações foram a queda de redes sociais, e outra parte não tendo nem onde morar e sendo acolhidos por ONGs, né, pela ONG. É, de fato, né, assim, a charge, como uma boa charge, o gênero que a gente já falou aqui em sala, esse gênero textual, traz sempre consigo uma crítica, como vocês colocaram, né, então, a crítica maior centra-se ao comportamento das pessoas, né, diante de essa, a miséria que tem aumentado tanto, né, a pobreza, o desemprego, a quantidade de moradores de rua, como vocês falaram, que aumentou demais, não tem o que comer, pegando coisa do lixo para comer, uma coisa assim, desumana num nível altíssimo, né, então, e aí, muita gente, o quê? Preocupada porque está sem WhatsApp, então, realmente, a crítica é o comportamento das pessoas diante dessa coisa tão triste que tem acontecido. Perfeito, é isso mesmo, exatamente, e, enfim, eu não sei nem se eu tenho o que complementar, mas, é exatamente isso, a gente tem ali essa crítica, porque, pensem, a gente não conseguiu parar para pensar, assim, falando de um modo geral, que existiam faltas muito mais relevantes do que a queda das redes sociais, nem quando estávamos sem redes sociais, porque, às vezes, fica tão imerso nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, e, e, não sei o quê, né, o tempo inteiro, e story, vendo story de todo mundo, etc, e não para para pensar, não para para pensar, né, que existem pessoas com falta de coisas importantes, todas as redes sociais caem e a gente continua voltando os nossos olhos para essas coisas, né, não muda, enfim, então, nós temos esses textos. voltando aqui para mais um exemplo, agora eu vou colocar, na verdade, para vocês, uma música para a gente pensar em outros textos, porque, enfim, a gente traz charge, a gente traz notícia, e é sempre legal a gente trazer outros tipos de texto também, que eu sei que a Val trouxe música na aula passada, então, a gente vai ouvir mais música, tá bem? Então, aí vocês me dizem se vocês conhecem, se não conhecem, enfim, vão falando aí, que a gente já volta para conversar sobre as músicas que eu vou colocar aqui. A gente ama pôr uma musiquinha. Amiga, já está saindo o som? Para nós, não. top demais, né, Maria Clara, sobre o amarelo, quem ainda não ouviu, quem ainda não leu, é uma aula, assistam, assistam, se puderem, ou escutem o álbum. Isso mesmo. Gente, eu estou com a impressão de que não vai de novo, então, vou dar play e a gente descobre, mas ele não está aparecendo aquela poesinha para compartilhar o áudio, que apareceu na primeira aula, foi muito estranho, mas enfim, vamos ver. Na primeira aula, na semestral, a gente conseguiu tocar, né, foi de boa. Não, né? Não. Espera aí, vou tentar mais uma vez, vai dar tudo certo, gente. Tecnologia, né, 20 anos usando isso. Você colocou em compartilhar. Ah, consegui agora, vai dar certo. Ah, então vai. A gente ainda não aprendeu. Imagina. Agora vai. A gente ainda não aprendeu. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. presentemente eu não morro. Ano passado eu morro. Ano passado eu morro, mas esse ano eu morro. Ano passado eu morro. Ano passado eu morro. Ano passado eu morro. mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu não morro. Ano passado eu 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 morro. Eu vou parar, queria ouvir a música toda, claro, a gente sempre quer, mas só para a gente, só para a gente seguir, porque a gente ainda tem várias coisas para conversar, mas, e aí, o que vocês notaram? Vocês perceberam que eu mudei de música? Vocês, o que vocês acharam? Está bom, essa também, além de ser uma referência, uma homenagem a esses dois grandes, o Belchior e o Micida, também é uma homenagem ao professor Tales, que adora o Belchior, que vai ficar feliz de saber que a gente usou ele aqui. Estava um pagodão de boassa e nada, virou um rapzaço, é? Aí, a Júlia escreveu, sim, pelo ritmo das duas músicas, deu para perceber a troca. E aí, o que acontece aqui? Vocês notaram que existe uma troca ali, que existe duas músicas diferentes. A primeira, é Sujeito de Sorte, do Belchior, foi lançada em 1976, e a segunda, Amarelo da Micida, que vocês falaram que a gente ama, de 2019. Mas o que acontece? Eu não sei se vocês perceberam, e vocês acham que sim, né, que começou o rap depois, mas mesmo na música do Emicida, já tinha a voz do Belchior, não é? Então, ele pegou essa música, Sujeito de Sorte, e colocou e inseriu na música dele. E aí, depois, vocês percebem, não tem só a voz do Belchior, certo? Vai continuar cantando os versos dele, mas a gente não pode falar que é a mesma música. Quer dizer, isso, que é a mesma música. Aqui a gente tem uma música do Belchior, e aí, quando ela está dentro de outro contexto, quando ela está dentro do álbum do Emicida, quando ela está dentro da música do Emicida, mais do que do álbum, mas da música do Emicida, ela passa a fazer parte de uma outra música. Então, já não é mais a mesma música, certo? E, enfim, eu não sei o que mais que vocês notaram. Por que que vocês acham que tem essa mistura? O que que vocês dizem? Bom, Nath, acho que a gente já pode ir mexendo com a cabecinha deles, né, e perguntando, eu acho, já, pra gente conseguir mostrar todos os exemplos que você colocou, trouxe aí pra gente, o que que vocês pensam, queridos, da relação entre a notícia sobre o Facebook, sobre um dia que travou, e sobre a charge, aquela relação. Depois, sobre a notícia referente a um número grande de sem tetos, e a charge. Agora, temos duas músicas distintas. Relação entre elas. E aí? É a mesma relação? Pense. E aqui, ó, se a gente for pensar, eu trouxe as letras pra gente visualizar. A gente tem também, a gente tem a letra do Belchior, a letra de um trechinho, né, do Emicida, e a gente também tem uma charge, que tem ali o mesmo verso, não é? Então, a gente tem aqui, existe uma relação entre esses três textos, não é? E que relação é essa? Tem alguma outra diferença? Assim, ou alguma coisa, assim, uma diferença entre essa relação e a relação da charge com a notícia? Qual que é a diferença entre as relações que estão acontecendo aqui, entre essas músicas e a relação que aconteceu na charge, na notícia, que a gente mostrou primeiro? A Maria Clara, o Carlos primeiro colocou, né, que, ele escreveu assim, que nas duas músicas tem o trecho, ano passado eu morri, mas esse ano eu morro, né? Claro. Que a gente, todo mundo, acho que a gente fica um pouco, um dia na vida. Aí a Maria Clara falou, sobre a pandemia, talvez todo mundo tenha morrido um pouco, ano passado, seja de morte morrida ou morte psicológica, por exemplo. Essa música, escrita em 1976, pelo Belchior, está, de novo, aí, sendo, servindo para o nosso tempo, né, Maria Clara, pensando na interpretação da música. Que verdade. Super atual. É, mas pensem na relação entre as duas músicas, uma... O que o Emicida fez? Ele homenageou o Belchior, né, mas além disso... Deixa eu ver uma coisa. Opa, foi que eu vi. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, gente, só que é coisa de... Olha, que legal. A gente tem essa parte da música aqui, não é? E se a gente der uma olhada, na verdade, começa ainda antes, mas enfim. A gente tem essa mesma parte da música aqui, nessa música original. São os mesmos versos. Então, também tem esse ano passado eu morro, mas esse ano eu não morro. Mas tem um pouco mais do que isso. E se a gente olhar, isso aqui vai se repetir várias vezes na música do Emicida, não é? Eu acho que a dele vocês conheciam. E o que ele fez? Ele pegou os versos, né? Não só os versos, mas ele pegou de fato a música do Belchior e inseriu na música dele. Certo? E aí, se vocês perceberem, eu não sei se vocês notaram ali no comecinho, já era o Belchior exatamente igual. Então, eles colocam, inclusive, a voz do Belchior no começo da música e depois, que não será mais ele a cantar. Mas eles colocam o início, é a voz do Belchior. E eu não sei se vocês notaram, acho que não foi essa a mudança que vocês notaram. Mas eu coloquei a original e eu coloquei a do Emicida. E nas duas tinha a voz do Belchior cantando no mesmo ritmo. Só que aí o que acontece? Ele pega essa música original e insere no texto dele, na canção dele. Mesma coisa que acontece com a charge, certo? A gente tem aqui os mesmos versos, mais uma vez. E é sempre bom lembrar, gente, sempre bom. A charge também é um texto, certo? Textos visuais também são textos, imagens são textos. Vocês vão ver muitas imagens nas provas de vocês. Então, é bem importante ficar ligado nisso. Cada detalhe da imagem conta, tá? E aqui é o Belchior, que foi aniversário dele essa semana. E ele recebeu muitas nominagens. Mas, enfim. E aí, eu queria saber, então. A gente está falando de interdiscursividade e intertextualidade. Eu queria saber se vocês sabem dizer qual é a diferença. O que vocês notaram? A primeira vez que vocês estão ouvindo essas palavras? A gente viu aqui, a gente analisou dois tipos de relação diferente. A relação lá da primeira charge com as notícias. E a relação entre as músicas e entre a charge. Qual vocês acham que é interdiscursividade? Qual vocês acham que é intertextualidade? O que vocês acham? Eu já vi, mas nunca parei para saber o que significa. Sabe o que eu estou lembrando aqui, né? Que no primeiro simulado que essa turma linda fez, a gente colocou uma questão que tinha a capa de uma revista falando sobre a corrida da vacina. E depois tinha uma notícia falando sobre uma vacina específica. Lá tinha uma relação também assim. Será que era interdiscursiva ou intertextual? É verdade. A Maria Clara escreveu. Eu já vi, mas nunca parei para... Ah tá, já falei. Acho que intertextualidade era da charge e da notícia. Ela falou. E o Carlos disse. A interdiscursividade é quando há coisas que se discutem entre si. Conversam. Já a intertextualidade é a presença de citações de textos em outros textos. Muito bom, Carlos. Agora, pensando no que você trouxe. Perfeito. O que você acha, Carlos? Você concorda com a Maria Clara? Será que é intertextualidade o que estava na charge na notícia? Ou será que é interdiscursividade? O conceito que você trouxe está perfeito. E aí, pessoal, vocês também podem falar. Pensando aí. O Carlos trouxe... É exatamente isso. Mas cada um dos exemplos, o que vocês acham? O que é interdiscursividade? O que é intertextualidade dentro dos exemplos que nós trouxemos aqui? Dentro das análises que nós fizemos? O Carlos escreveu. É interdiscursividade. Palavra grande. Deu trabalho para escrever aí, né, Carlos? É a palavra grande. E esse inter, gente, lembra da primeira aula de gramática, de texto aqui? Que a Nath trouxe formação de palavras? Inter é um prefixo que tem essa ideia de entre textos. Então, é textos que conversam sobre o mesmo assunto e textos que fazem referência um no outro. Esse inter significa entre, né? Aí, ó. Já que ambos comentam a respeito da falta de algo, porém de maneiras diferentes, abordando as redes sociais em uma e outro a respeito das pessoas de rua. O Carlos está complementando a resposta dele e dizendo que ele acha que, então, entre a notícia e a charge lá do começo, a interdiscursividade. Perfeito, Carlos. Perfeito, é isso mesmo. Então, aqui, ó, o que você falou, o que nós temos aqui nos slides, a interdiscursividade será a relação de sentido entre os discursos. Então, quando vocês falaram, assunto, tema, certo? Então, lá no começo, a gente tinha uma notícia falando sobre a queda das redes sociais e uma charge falando sobre a mesma coisa, de maneiras distintas. Mas elas não estavam fazendo referência a um texto prévio, certo? Elas só estavam tratando do mesmo assunto, do mesmo fato, ok? Então, não fica marcado no texto de forma explícita. Mas se você colocar um do lado do outro, você consegue fazer um diálogo. A gente consegue levantar discussões, como nós fizemos aqui. Por outro lado, a intertextualidade é uma relação dialógica que vai acontecer entre os textos. E aí, vai ter as referências, né? A gente vai ter essas referências a textos que já foram produzidos anteriormente. Como é o caso da música do Belchior, da música do Emicida e da charge. Então, a gente tem uma charge com um verso. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Está fazendo uma referência direta à música do Belchior. Inclusive, a charge, né? Era uma homenagem para ele. Mas existe ali uma referência. Então, existe uma intertextualidade. A mesma coisa aconteceu na música do Emicida, certo? Ele pegou a música do Belchior e inseriu na música dele. Então, ali a gente tem uma intertextualidade. Ok? Tudo bem? Vocês entenderam os conceitos? Vocês falaram, entendemos os conceitos, estão perfeitos. A gente segue para mais exemplos, tá? Porque eu estou vendo que as horas já estão indo embora. Como sempre, a gente adora falar demais. Ó, a Ná falou ali de paródia, ali na... Ah, sim, verdade. É, eu vou comentar uma coisa que eu... Porque, assim, eu, quando estudava, tinha... Estava lá no Ensino Fundamental, eu fiz muita paródia. Minha professora pediu, eu lembro que eu fiz uma paródia sobre a música Sozinho, do Caetano Veloso. Às vezes no silêncio da noite. Conhecem, né? Eu lembro que eu usei essa música para falar sobre... Eram as pessoas em situação de rua. Falei sobre o frio, Campanha do Agasalho. Então, assim, peguei uma música. Peguei uma... Ai, gente, lindos. Sabia que vocês iam falar isso. Iam pegar... Ai, para. Ai, meu Deus do céu, não. Por que que eu inventei? Meu Deus do céu. Ai, Flora, presente de aniversário. Será que dá tempo? No finalzinho, então, eu canto um pedacinho dessa música para você, hein, ó. Gente, mas eu vou fechar a câmera. Mas, ó, enfim, vamos lá. A regra é clara. Ai, gente, essa turma eu amo, essa turma, meu Deus. Bom, vamos voltar aqui. Todo mundo já fez uma paródia? Parem de falar agora disso. Vamos lá, vamos focar aqui na questão. Já fizeram paródia na escola? Então, eu lembro que eu fiz. Então, a paródia, a pessoa começa a cantar ali. A música você percebe pelo ritmo, né? Pela estrutura. Às vezes, repetem-se algumas palavras, né? Mas aí você muda totalmente. Você escreve sobre outro tema. Olha, eu falei, peguei a música sozinha do Caetano e falei sobre frio, sobre campanha do agasalho. Eu lembro disso. Então, eu mudei totalmente o assunto. Quando a gente faz isso, a gente faz uma paródia. A gente pega uma música que já existe. Isso é intertextualidade. Ou pega um poema, enfim. E muda totalmente ali o assunto. Isso é uma paródia e não deixa de ser uma relação intertextual. Olha lá, o pessoal já fez sim paródia. Mas vamos seguir que vamos atrasar. Boa, gente. É isso mesmo. Então, vários tipos de inserções de um texto no outro podem ser intertextualidade. Citação, paródia, paráfrase, tradução. Porque todos eles fazem referência a um texto que já existe. E aí a gente faz essa modificação, certo? Também quero ouvir a Val cantando no final da aula. Não escapará. Socorro. Mas aqui, rapidinho, para a gente seguir. O que acontece aqui? É uma intertextualidade ou uma interdiscursividade? A gente tem aqui a Monalisa, que é uma das obras mais reproduzidas aí, certo? E a gente vê várias dessas, várias releituras na internet. Queria saber de vocês o que é. Letícia e Flora, Maria Clara, todas dizendo intertextualidade. Vitor Félix também. Gente, vocês entenderam. Exatamente isso. E por que é intertextualidade? Porque eles pegam um quadro que já existe, certo? Um texto que já existe. Então, todas as vezes que a gente vai falando aqui de imagens, Enem, gente, vocês vão pegar, vai ter obra de arte, vai ter charge. Você viu imagem? Aquilo é um texto. Leia como se fosse um texto. Entenda o que está falando. É um texto. Então, a gente tem aqui a obra, certo? O original da Monalisa. E todas as reproduções. Não todas, né? Porque são muitas. Mas a gente tem uma série de reproduções dessa obra. Que alterou uma coisa ou outra, mas a obra, ela está presente ali. É uma intertextualidade, certo? E uma coisa que é legal falar, porque foi até uma dúvida na outra aula, é que se o quadro estivesse sozinho, por exemplo, só a Monalisa com o gatinho no braço, e não tivesse a obra original do lado, nem as outras, ainda seria uma intertextualidade. Porque você olha, você sabe, você tem certeza do que está falando. Mesmo que não tivesse também, se tivesse dúvida e tudo mais, está fazendo uma releitura, está fazendo uma intertextualidade com um texto que já existe, com uma obra que já existe. Então, o quadro sozinho ali, ele ainda é intertextual. Porque ele está pegando coisas que já existem e colocando ali. O Nath, a Maria pediu para você voltar um pouquinho no outro slide. Certo. Aqui. Alguma dúvida específica sobre esse? Quer que explique de novo? Ou era só para voltar no slide? Posso reexplicar? Não sei se perdeu alguma informação para falar. Bom, vou explicar rapidinho de novo. E aí a gente segue, caso não fosse a exposição ao meu slide, a gente continua. Ela falou obrigada, acho que ela foi tirar uma foto do slide, será que é isso? Não, não. Ah, não, ela falou que a internet caiu. Aí, tranquilo. Quer que explique de novo? Rapidinho, olha. A interdiscursividade, né, que você deve ter perdido essa parte rapidinho. A interdiscursividade vai ser uma relação de sentido entre os discursos, entre assunto e tal, tema. E a intertextualidade vai ser um texto inserido no outro, direta ou indiretamente. É basicamente isso, assim. Mas rapidinho. Tranquila, ela falou que nem precisava, tirou print, mas muito bom de reforçar. Perfeito. E aí, quando a gente tá falando, eu acho que, que horas acaba, vocês têm intervalo de 9h45, né? Enfim, só pra... 50, não é? 50. 50? Show. Então, a gente ainda tem 10 minutos aqui. Ah, é 45 mesmo. Então, a gente tem pouquíssimo tempo. Não, mas eles querem ouvir a música, eles vão ficar um pouquinho. Eles vão ficar. É, eles vão ali preparar o café ao som da Val cantando. Mas agora eu vou só falando, e aí vocês vão me respondendo rapidinho, a Val vai passando aí. Quando a gente pega os textos motivadores pra fazer uma redação no Enem, a gente tá falando de interdiscursividade. Por quê? Porque quem faz aquela seleção vai pegar uma série de textos que tem relação, né? Tem um tema em comum, tem relação um com o outro. E vão te dar esses textos e falar, agora escreva um outro texto a partir desses. Então, você precisa manter aquela interdiscursividade no seu texto também. E se você faz alguma referência no seu texto aos textos motivadores, ou a algum outro autor, alguma obra, alguma música, algum filme, você tá fazendo uma referência intertextual também. E é bom lembrar, você não pode fazer como o Emicida e pegar um trecho inteiro do texto motivador e colocar na sua redação. Não faça isso. Não pode fazer isso na redação. Vocês já leram as orientações. Mas não pode copiar os textos motivadores. Mas fazer uma referência, fazer um diálogo com ele, você pode, inclusive, isso é pontuado também. Tem lá o critério se você usou adequadamente os textos motivadores. Então, você vai criar mais um texto que também vai ali dialogar como uma interdiscursividade entre os textos que já apresentavam interdiscursividade. Deu pra entender? Geralmente, eles vão dar uma imagem, alguma coisa além dos textos. Eles vão ter ali um tema em comum para que você possa produzir o seu texto. Acho que... A Flora falou, é plágio, não é? Isso, quando a gente copia e não... Porque, assim, o avaliador está lendo a sua redação, ele quer ver você escrevendo. Se você faz uma cópia literal, ele não está vendo você escrevendo. Ele está vendo que já estava uma outra pessoa escrevendo ali. Mas, gente, tem que ficar claro, né? O Emicida não fez o plágio, né? Porque ele deixou muito explícito de quem era a outra letra. Ele fez uma homenagem, né? Plágio é quando você copia algo que não é seu e não coloca. E você finge que é seu, né? Isso é plágio, tá? E no caso da redação, o que você pode fazer intertextualmente também, complementando o que a Ana disse, é fazer uma paráfrase. Paráfrase é diferente da paródia, né? A paráfrase, você escreve com outras palavras e mantém o sentido original. E fez a referência. Aí vamos seguir, porque a gente tem pouco tempo. Perfeito, é isso mesmo. A gente pode fazer de vários jeitos aí, mas não pode copiar direto e escrever como se fosse seu. Porque, de fato, isso é plágio. E em casos mais sérios, isso é crime. Plágio não é uma coisa muito tranquila. Plágio é crime, então é bem importante a gente ficar esperto. Se você for citar também alguma obra que você viu na internet, ou então você sabe... Você quer citar alguma coisa? Deixe claro de quem é aquela citação. E se você for citar literalmente, você sabe palavra por palavra, põe entre aspas, tá bem? Porque aí não tem priorito. Isso mesmo. Então vamos lá, que eu acho que... Aqui, a gente... Provavelmente a gente não vai ver o último exemplo, mas aqui é... Vamos fazer, então, o fechamento com esse slide. A gente vai ter, então, o texto A e o texto B, que são textos diferentes. Independente da relação ser intertextual ou interdiscursiva, eles são textos diferentes. Aí você vai falar, ah, mas a música do Emicida tinha exatamente o texto da música do Belchior. Mas eles são textos diferentes, porque senão não seriam duas músicas diferentes. Inclusive, a do Emicida tem outras coisas. Então, nós temos, sim, um texto A e um texto B. Em alguma parte deles ali, em algum ponto deles, existe algo em comum. Seja a referência, né, do texto B ao texto A, ou seja simplesmente o assunto, o discurso. E é esse ponto em comum que tem entre os textos que a gente chama de relação intertextual ou interdiscursiva. Tudo bem? E aí, não. A gente tem... É importante a gente lembrar disso. A relação intertextual, ela sempre será também uma relação interdiscursiva. Porque se você está citando um texto, automaticamente você pega aquele discurso. Mesmo que você discorde dele, né, porque a relação, muito importante também, a relação interdiscursiva, ela nem sempre está concordando. Uma coisa concorda com a outra, uma coisa dialoga com a outra em concordância. Não precisa ser assim. Eu posso pegar um texto e discordar dele, fazer um outro texto discordando do primeiro, e ter uma relação interdiscursiva. Eu posso pegar uma música, que eu posso pegar uma citação e discordar daquela música e daquela citação. Ainda é uma relação interdiscursiva. Então, essas relações não precisam necessariamente concordar. Mas é importante vocês lembrarem que uma relação intertextual sempre será uma relação interdiscursiva. Mas uma relação interdiscursiva nem sempre será uma relação intertextual. Porque a gente viu ali, os dois textos do começo, a charge e a notícia, elas não eram uma relação intertextual, mas elas eram uma relação interdiscursiva. Certo? Então, às vezes, não vai ter referência a uma obra prévia, mas existe um mesmo discurso. Então, é interdiscursivo e não é intertextual. Mas, quando tem essa referência à obra prévia, também vai ser interdiscursivo. Tudo bem? Não sei se ficou confuso, porque vai e volta, vai e volta, mas está escrito direitinho. Então, se vocês precisarem, ficarem com dúvidas, podem perguntar. Porque agora eu já acho que a gente está passando e a gente tem um fechamento exclusivo. É isso. Depois serão outros exemplos, mas a gente conversa disso em outro momento. Não, mas a gente acho que vale a pena antes desse fechamento. Gente, eu não sou cantora profissional, pelo amor de Deus, sem expectativas altas. Mas, só para... Eu não posso deixar de comentar que a Ná, para quem gosta de matemática, olha aí o que ela fez. O que é isso que ela trouxe? Teoria do quê? Que vocês aprendem matemática isso aqui. Vai. Ai, meu Deus. É que, assim, eles acabaram de ter aula de matemática. Eles estavam tendo aula de matemática financeira, né? Mas, assim, ter uma aula de português depois de uma aula de matemática. Acho que eu já chegava com isso. É que eu tenho certeza que eles adoram português. Sim, sim. O Savon, ele foi longe. Eu já não tenho esse conhecimento todo, Savon. Mas eu lembro disso aqui na teoria dos conjuntos. Há uma interseção ali, ó. Né? O inter. Entre os textos. E olha a palavra interseção. Tem o prefixo também inter. Eu sempre analiso o termo, né? Assim, como que ele significa. Vai lá. Perfeito. Agora eu tô muito identificada. Perfeito. Bom, e outra coisa também que foi falada na outra aula, só pra ficar claro. Vamos só mostrar o exemplo na seguinte. A gente não precisa questionar eles, mas só mostrar aqui. Não sei se vocês conhecem, Lindos, a música Monte Castelo, do Renato Russo. Que ele fez com base, né? Se a Ana quiser passar, ele fez com base na... Olha lá. Em dois outros textos. Né? Que foi um texto bíblico. Ainda que eu falasse a língua dos homens e as dos anjos. Se eu não tivesse amor, eu nada seria. Isso aqui é Coríntios 13. É um texto muito lido em casamentos e tal. E ele também fez referência àquele soneto famosíssimo do Camões. Amar, amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Assim vai. Então, é uma música também intertextual. A gente ia questionar isso com vocês, mas não vai dar tempo, né? Perguntar aqui o que vocês perceberam. Se era intertextual ou interdiscursivo. Então, quando você analisa a leitura bíblica e o poema de Camões, você tem uma relação interdiscursiva, ok? Porque as duas estão falando de amor, mas um não está fazendo referência ao outro. Aí Renato Russo vem e cria essa música Monte Castelo, que se chama Monte Castelo porque ele fez referência a uma batalha que ocorreu entre lá na Segunda Guerra, brasileiros ajudando os Estados Unidos lá na guerra. e chamava Monte Castelo o nome desse lugar. Ele fala assim, gente, mais ou menos assim, sabe? Para que guerra? Se houvesse amor? As pessoas saírem do seu país para ela matar outras pessoas? Gente, que coisa horrorosa, né? Enfim. Mas isso é um assunto para outro momento, mas é muito incrível o que ele fez. E quando ele pega, então, outros dois textos que já existem, cria uma música nova, fazendo referência a eles, aí tem intertextualidade. E eu tenho certeza que vocês vão se deparar com questões que têm isso, porque é bem recorrente. Última coisa, independente do gênero, tá, pessoal? Não precisa ter referência entre gêneros, que um aluno da outra sala, Per, falou. Ah, eu acho que é intertextual porque é o mesmo gênero, no caso das duas músicas. Não. Pode ser gênero distinto, tá? Então, você viu que o Renato Russo criou uma música, fez referência a uma leitura bíblica e fez referência a um poema. Não precisa ser o mesmo gênero. Pode pegar uma charge e fazer uma releitura de um quadro e assim por diante. Fez, meu amor, Gonçalves Dias. Ó, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que é que gorgeiam, não gorgeiam como lá. Gente, esse poema foi... Fizeram inúmeras releituras. Carlos Drummond fez. Oswald de Andrade e assim por diante. Ah lá. Muito bem. Isso é uma intertextualidade. Perfeito, Savon. Ah, pessoal, a gente também tinha pensado, a Ana colocou questões. Não vai dar para a gente ver, mas não deixem de ir nas aulas, na aula de exercício, dessa semana com a Iris. para vocês fazerem exercícios sobre isso e praticar mais, tá? Sim. Apareçam nas aulas, tá? Vou até dar um spoiler, a gente tem uns exercícios aqui. Já mostrei até as respostas. Mas é isso, pessoal. Obrigada por terem ficado, certo? Agora a Val vai cantar para a gente encerrar. Pode tirar a gravagem.